Olá, tudo bem? Sou Gilbert, aqui no canal Resistência Contemporânea. Estamos de volta com nossos vídeos sobre a construção de Brasília e a superexploração dos trabalhadores naquela época. Quem construiu Brasília e seus palácios? Quem construiu as largas avenidas da capital federal? Os livros, o discurso hegemônico e a história oficial do país dizem que foi JK. JK suou carregando nas costas o cimento, a areia, a brita. JK morreu caindo do alto do prédio da esplanada estatelado no chão. Não, meus queridos e queridas amigas e amigos, não foi JK, Lúcio Costa ou Niemeyer quem construiu Brasília. Quem construiu a capital federal foram os trabalhadores que foram completamente esquecidos. Milhares de operários, trabalhadores e trabalhadoras que soaram deram seu sangue para erguer uma cidade de arquitetura moderna, mas que esconde uma história trágica da violência e da exploração desses trabalhadores na construção daquela cidade. Nodertinos e nortistas, em sua maioria, vinham atraídos pela chance de um novo começo. Em 1957, chegaram ao local da futura capital os primeiros trabalhadores. Uma massa de diferentes origens e características sociais que, mesmo sem garantia de conforto ou de bem-estar, dispunha-se a trabalhar na companhia urbanizadora da nova capital, a Nova Acap. De acordo com o consenso daquele ano, esses 256 primeiros migrantes procediam na maioria do norte e do norteste do país, como nós já falamos aqui nos vídeos anteriores. Eram os primeiros candangos, como ficaram conhecidos aqueles trabalhadores pioneiros, que vinham atraídos pela possibilidade de construção de uma nova vida, saíram da sua terra natal com uma mala e pouquíssimo dinheiro, às vezes nem isso, só com a roupa do corpo, e lotavam a carroceria dos caminhões para viajar 45 dias em estradas precárias de terra batida até o local demarcado para a construção de Brasília, onde só havia mato e poeira. Agora, é muito importante que a gente siga esses vídeos até uns 10 pontos, 10 vídeos para a gente conhecer um pouco mais essa história violenta da classe trabalhadora que foi super explorada naquela região. Em alguns casos desses trabalhadores, uma parte dos trabalhadores, eles trabalhavam de 14 a 15 horas por dia, porque eles ganhavam por hora trabalhada, então todos corriam para fazer hora extra. Então os acidentes de trabalho eram uma coisa que fazia parte da vida deles, como já falei no início, morreram mais de 3 mil trabalhadores em acidentes de trabalho naquela época. Os acidentes de trabalho ocorriam com frequência e os operários eram atendidos no Hospital Geral, construído perto da Cidade Livre, onde é hoje o Núcleo Bandeirantes, e pelo primeiro médico da cidade, o Edson Porto, que chegou de Goiânia. Mais tarde foi construído o Hospital Distrital, hoje o Hospital de Base de Brasília, e para lá e os candangos acidentados. O serviço de ortopedia, naquela época, era chefiado pelo médico Campos da Paz, que deu origem à futura Rede Sara, é um ponto importante. Muitos trabalhadores morreram, entre eles, dois operários soterrados durante a construção da Universidade de Brasília. No local do acidente foi construído um auditório, que hoje se chama Dois Candangos. Então, essa é um pouquinho da história de Brasília para vocês neste quinto vídeo. Tá legal? Um grande abraço e até a próxima.